Música Pois é, esse jogo é muito complicado Olha, tu pega o furtivo Daí tu pega Furtivo? O quadrado do furtivo Que que é isso? Daí tu joga Daí ó Ah, mas tá muito complicado isso aí Peraí, estão batendo na porta Estão batendo na porta a essa hora da noite Essa hora, mas é muito tarde Será que é... Ih, Valéria, tá batendo forte, é batendo palma Estranho, alguém tá precisando de ajuda Pois é, vamos ver o que que é, né Será que é... Bom, sei lá, vamos ver Abre devagar, abre devagar essa porta Vamos lá, vai Vamos ver o que tem ali Vai, abre Alice Estamos decepcionados com você Espera Por que, galera? Não, deixa ela se explicar Calma, Gaelo Deixa ela Que ela tem muito pra conversar Pra falar com nós É muita novidade Tu veio sozinha? Sim É muita novidade A gente também ficou sabendo dessas novidades, né, Luque? Sim Exatamente A gente quer saber o que realmente, de fato, está acontecendo Tu tem alguma coisa pra falar? Tenho Muita coisa Então vamos deixar você falar É que eu descobri a minha verdadeira história Verdadeira história? Pois é, porque a gente ficou sabendo que as Valentonas são filhas de vilões É Isso mesmo E a Jujuba, ela é filha da mulher gato Sim E é isso que eu vim falar pra vocês Eu não sou a filha da mulher gato Meu Deus Que decepção Não, espera aí Ela tem que falar a verdade e o que realmente aconteceu Ela Olha, espera, Luque Olha, Alice Pode confiar na tia Valéria Que eu vou confiar em tudo que tu falar Tá bom Mas eu preciso que tu abra o teu coração e fale toda a verdade, né, Luque? Exatamente, né? É melhor a verdade sempre, né, Luque? Eu tenho um baita segredão Baita segredão? Baita segredão Qual será esse segredão da... Então vamos ouvir o que ela vai falar, né? Eu achei Tá, então vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, Gael Eu sempre achei que a minha mãe era a mulher gato Pera aí, Valéria Mulher? Tu ouviu um barulho? O quê? Não me diga Eu perguntei Tu tava sozinha ou não tava? Não, não Tu não ouviu esse barulho? Pera aí, Valéria Pera aí, que eu vou ver Eu vou ver se tem alguma coisa lá em cima Pera aí, que eu ouvi um barulho ali Isso aí Tá, eu já volto, eu já volto A minha filha É minha verdadeira filha É ela É ela Agora eu vou pegar A minha filha Não tem filha nenhuma Não é essa aqui Essa aqui não é tua filha Sai Alice, não é tua filha Vai fora Alice Alice Não Vai fora Pronto Mas o que o Coringa da Vota tá fazendo aqui? Ele tá perto de mim, Valéria Mas por quê? Por quê? Bom, é por causa desse meu segredo, né? O teu segredo? Mas então conta logo com a missão Qual é o real segredo? Eu estou com a missão O meu segredo é? O Coringa O Coringa lavado O prato da mesa Alice Conta lá Ai, eu também vou Vamos, vamos, vamos Galera, ele vai entrar aqui dentro de casa Ai, o Luke tá lá Tá, vamos lá Alice Alice Alícia Alícia Tô com medo Alícia Alícia Alícia, minha filha O que? Meu Deus, o que é isso? Espera Ele tá procurando Alice Ele tá procurando Alice Ele subiu Ele subiu Ele tá atrás da Alice Minha filha Meu Deus, ele subiu Agora ele vai dar de cara com o Luke Ele disse Que ele acha Eu sou filho dele A gente precisa ir por outros funderejos Vamos, vamos devagar Desce, vai Vai, vai, vai Coringa O Coringa O Coringa lavado O Coringa vai pegar o papai Ele vai saber se virar O que foi, Alice Mas, Valéria Agora tudo faz sentido Porque o Coringa lavado Tá atrás de mim Por quê? Por quê? Você falou a verdade O que? Porque eu sou O que? O Coringa lavado Alice Alice Ah, não tá aqui Alice Minha filha Onde é que eles se meteram? No banheiro Não tá Acho que eles estão lá fora Alice 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 Alice, vem Ela não é tua Ela nunca foi tua Ela é minha filha Não é com isso? Seu malvado Isso eu vou ainda malvado Vem daí O que que tu quer aí? Não Não Ah, vou entrar por lá Alice, minha filha Vem Vem com o papai Vem com o papai Ai, ai, ai Ai, ai, ai O que que aconteceu? Aquele é malvado Coringa Ele é malvado Ele tava aqui Teu pai Teu pai? Sim Ele é pai Pois é, ele bateu na minha cabeça Uma verdadeira história Uma verdadeira história Que história é essa? Espera Alice Tu não precisa ter medo, né Gael O Gael também tem que te pedir desculpas pela atitude dele no início Ai, Valeria, não tem problema É que ele tá confuso Todos nós estamos A gente não vai ter medo Deixa eu conversar com a Alice O que que tu tá fazendo? Mamãe, eu quero falar com a Alice O que é isso? O que tu vai fazer, Gael? Sempre seremos amigos Não importa o vilão que tu seja Obrigada, Gael Ai, o Gael tá fazendo isso Ele quer se desculpar Porque no início ele falou bem ovo, né? Tudo bem Mas eu quero revelar quem eu sou de verdade Tá, Gael Valeria, Valeria, Gael Vem pra cá Vem pra cá Não, espera, espera Vai, vai 1, 2, 3 Bom, eu sou a filha da Arlequina O quê? Esse era o teu segredo, Alice O maior segredo que eu já descobri na minha vida Mas como assim filha da Arlequina? Ele conseguiu Ela tá igual a Arlequina Bom, olha O pouco que eu fiquei sabendo A mulher gato, ela me roubou da Arlequina e do Coringa Malvado Meu Deus Existe o Coringa Malvado E o Coringa Bonzinho Então foi essa aí a história Que Mas Mas Eu não sei, ele desapareceu A Arlequina tá atrás dele até hoje, né? Verdade Tá, mas olha só Olhando agora Dá pra ver que ela não tinha nada a ver com a mulher gato É verdade Na verdade Ela parecia muito a Arlequina agora que eu tô vendo ela de hoje Pois é, ela é a cara da Arlequina mesmo E eu acho que devem ter dado algum antídoto pra ela e esqueci toda a memória Tá, mas Valéria Toda a memória A gente precisa falar com a Arlequina agora Porque eu acho que ela nem deve estar sabendo disso Será que ela não sabe disso? Ou ela nos escondeu esse segredo? Será? Ou alguém acabou apagando isso da lente dela Isso é muito legal ver um interpassado aqui do meu lado Negas, o que vocês estão achando disso tudo? A nossa pequena Alice é filha da Arlequina Pois é, eu tô surpreso até agora Eu sou muito feliz porque agora eu sei quem é meu pai E sim, porque alguém roubou isso de ti a tua vida inteira, né? A gente precisa fazer um encontro da Arlequina com a filha dela agora Ela tá linda, uma arrasa, uma princesa Galera, negas, vocês precisam deixar nos comentários Muitos comentários e muito like Porque essa filha da Arlequina que apareceu, surgiu do nada Ninguém ela sabia e muito menos nós Eu não sabia quem eu era de verdade E nem a Arlequina deve ficar sabendo Ela vai ficar muito... E a mulher gata, ela vai pagar por isso, né? É muito legal a gente saber a verdadeira identidade da Alice Então galera, a gente precisa saber disso tudo Mas enquanto isso, já vão deixando muito like Se inscreva no canal, que aguardamos você amanhã No próximo vídeo Mega Lancos, ativa!